Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Paracuru O link desse site vai ser aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em CPF ou CNPJ, colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e clicar aqui em não sou um robô E agora pessoal, é só você vir e consultar e aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Paracuru, muito obrigado pela sua atenção